E aí gente, tudo certo? Seguinte, vamos para mais uma aula de sociologia e hoje a gente vai tratar sobre a sociologia de Emelie Durkheim. Lembra que a gente trabalha com aquele grande tripé da sociologia, os três grandes autores desse tema, que são Emelie Durkheim, Marx e Weber. Portanto, é bastante necessário entender como que se constrói a sociologia, o aspecto sociológico de cada um deles para a construção desse caminho longo que são os nossos estudos dentro das ciências sociais. Portanto, para começar, Durkheim, francês, portanto, que viveu do século XIX até a transição do início do século XX, morreu em 1917, vai construir então a sua sociologia com muita base naquela influência do positivismo. Portanto, o seu rigor, o seu método sociológico, que tem base nas ciências naturais, ele vai usar aquela retórica, aquela ideia de uma metodologia clara, rígida que as ciências naturais exigem para suas pesquisas em biologia, física, química. Todas elas que são abraçadas por Augusto Conte na física social, na construção da sociologia, vão ser usadas também e vão ser muito defendidas por Durkheim. Durkheim, portanto, tem uma vertente muito clara ligada com o positivismo. Ou seja, a primeira grande influência, é claro que todos os sociólogos, nada surge do nada. Todos os sociólogos têm as suas influências. E, para Durkheim, com certeza, a influência mais nítida que a gente pode perceber é a influência dessa sistematização, desse método rigoroso do positivismo. Outros sociólogos mais à frente, vai perceber que eles vão iniciando, aos poucos, a certas rupturas com preceitos positivistas. Continua as ciências sociais. Continua a sociologia sendo uma ciência, mas sem esse rigor tão claro, tão impactante do positivismo. Mas, ainda para Durkheim, nessa transição do século XIX, ele que viveu boa parte na segunda metade do século XIX, a influência do positivismo ainda é muito clara. E aí, ele vai conceber, essa é uma das suas grandes teses, uma das suas grandes teorias, que os indivíduos, eles são sim determinados pelo seu envolvimento com instituições, pelo seu meio social, pelas dinâmicas sociais, os indivíduos, eles são sim influenciados, eles são determinados por momentos nos quais ele viveu, por lugares, por instituições que estavam envolvidas, pelas regras colocadas por aquelas regras que são coercitivas, logo a gente vai falar sobre tudo isso. Portanto, para ele, o indivíduo, ele é sim moldado pela sociedade. É claro, como a gente já comentou, existem sociólogos que vão dizer o contrário, que são esses indivíduos que moldam a sociedade. Mas na visão de Durkheim, é a sociedade que ela é coercitiva aos indivíduos. Ela aplica, portanto, uma força em relação aos indivíduos e vai moldando os indivíduos a partir de algumas regras bem claras, bem determinadas da sociedade, que depois Durkheim vai destrinchar um pouquinho melhor para a gente tudo isso. E aí, qual é a construção, a grande construção que ele vai tentar fazer? Exatamente, a partir desse positivismo, a partir do desenvolvimento do positivismo, dentro da sua elaboração sociológica, é essa grande objetividade dos seus estudos, a neutralidade do conhecimento. O que ele dizia? Que o sociólogo, ao analisar um conhecimento social, ao analisar uma ciência social, ele deveria ter a mesma neutralidade que um biólogo, que um físico, que um químico tem em relação à natureza. Portanto, o sociólogo não poderia estar envolvido com as questões que ele está observando, que ele está estudando. Deveria haver um distanciamento, portanto. É claro que essa perspectiva, ela é extremamente importante e fundamental para o início da sociologia, mas a gente vai perceber mais tarde que é impossível ter alguém completamente alheio a todas as questões sociais que está observando. Mas, para Durkheim, ainda, essa neutralidade bem característica, bem básica do positivismo é bastante importante. Por isso, antes de a gente seguir as suas principais teses, continuar com a sua teoria, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Vamos lá. O objetivo de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social, que deve ser tratado como coisa e o sociólogo deve afastar suas prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana de objeto de estudo da sociologia pode ser considerada uma construção, portanto, qual que é a grande influência, a grande base para a construção da sociologia de Durkheim? Com certeza, sem dúvida, aquela construção positivista, como a gente já comentou. Então, o positivismo que se fundamenta na busca de objetividade e neutralidade. Perfeito. É exatamente isso que Durkheim nos diz. Essas outras questões todas, por exemplo, a dialética está muito mais ligada à filosofia de Hegel, que influenciou o materialismo histórico dialético de Marx. Depois, aqui faz uma referência à filosofia kantiana, que é claro que é bastante importante, mas não influencia diretamente, única e exclusivamente, a construção sociológica de Durkheim. E a sociologia weberiana, que Weber, Max Weber, é um dos outros grandes sociólogos daquele tripé da sociologia que a gente conhece, que também vai ser uma outra vertente de sociologia bastante distinta em algumas até discordâncias com Durkheim. Portanto, o que a gente pode perceber que é base para a construção da sociologia e que é base para a construção do seu conceito, inclusive, de fato social, que logo, logo a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, com certeza são as bases do positivismo construído por Augusto Conte. Sabendo disso, portanto, o que a gente vai começar a tratar a partir agora, então? É como a perspectiva que é construída por Durkheim, depois vai ser elaborada, inclusive, até pela antropologia em outras discussões envolvendo a cultura, que é a ideia de uma funcionalidade. O que que seria esse funcionalismo, portanto? Para Durkheim, na sua concepção sociológica, cada instituição cumpre o que ele chama de uma função social. Portanto, todas as instituições, tanto família, igreja, escola, o exército, cada uma das instituições que os seres humanos, que os indivíduos eles se envolvem, ela cumpre uma função social, como se fosse uma engrenagem da sociedade. E lembra que são essas instituições que vão determinar como os indivíduos eles se comportam. Para explicar exatamente isso e perceber como existe essa função social de cada uma das instituições, cada uma tem seu lugar, cada uma tem a sua importância, inclusive são necessárias para a construção da sociedade. Ele faz uma metáfora que a gente chama de metáfora orgânica. O que que é essa metáfora orgânica? Ele faz uma comparação da sociedade com a natureza. Percebe que a natureza tem vários elementos que são importantíssimos, são necessários para que ela continue existindo, para que os seres vivos continuem existindo. Portanto, se se retiram elementos da natureza, muitos indivíduos, muitos seres vivos podem morrer, podem perder seus alimentos. Portanto, a natureza ela é uma engrenagem perfeita, digamos assim. E a sociedade, para Emel Durkheim, ela funciona exatamente a partir dessa formação de uma função social para cada instituição. Portanto, cada instituição tem sua importância, tem sua importância na formação dos indivíduos, são coercitivas em relação aos indivíduos, formam, portanto, esses indivíduos todos. Então, existe essa metáfora entre as relações orgânicas da natureza e as relações sociais. E é possível se pensar isso, é possível perceber isso, porque o método sociológico usado por Durkheim, assim como os positivistas que o influenciaram bastante, são retirados, são sugados das ciências naturais. Então, a lógica que se pensa de análise da sociedade e de análise da natureza são muito próximas. Vão ter sociólogos mais à frente, Weber, por exemplo, vai dizer que analisar a natureza e analisar a sociedade são coisas completamente diferentes, não podem ser colocadas como em um grau de igualdade em suas análises. Mas, para Durkheim ainda, é possível perceber que natureza e sociedade andam muito juntas, são muito próximas, portanto. Então, o que ele vai nos dizer agora é que essas instituições, elas fazem parte do processo de socialização dos indivíduos. E é nessa socialização que acontecem as regulações morais. É nessa socialização que acontecem as coercitividades que a gente sabe. Por exemplo, construção da língua propriamente dita. Lembra que as pessoas, elas aprendem a língua exatamente em instituições, como a família, a escola, a igreja, os seus hábitos, as boas maneiras que cada um deve ter. Portanto, essa regulação moral, independente de como for, independente qual o sentido ela quer estabelecer, ela é feita a partir dessa metáfora orgânica. Portanto, resultado dessas engrenagens sociais todas são as construções de uma regulação moral. E como elas acontecem? Todas essas regulações, todas essas funções que a gente sabe que são geradas pela sociedade, então regulação dos hábitos, formação de uma língua, ou seja, todos os resultados, digamos assim, podem ser analisados por Durkheim? Podem ser não. devem ser analisados por Durkheim a partir da ideia de um fato social. Portanto, todas essas relações, esses objetivos que acontecem na sociedade, a gente consegue analisar como fatos sociais. Portanto, a formação de hábitos, a formação de uma língua, o que as pessoas fazem, a sua religiosidade, qual é a relação que se coloca de hierarquia ou não entre as pessoas. Portanto, assim como ele analisa a sociedade, ela diz que os seus substratos são fatos sociais e assim devem ser analisados. E esses fatos sociais são dotados de algumas características. A primeira delas é que esses fatos sociais exercem o que a gente chama de uma coerção social em relação à sociedade. Elas têm um certo nível de coercitividade. Logo, logo a gente vai ver isso com mais detalhes. Além disso, são exteriores à sociedade também. Portanto, estão fora dos indivíduos. Não depende de um indivíduo para que esse fato social ele exatamente aconteça e, como um último tópico, eles são gerais. Acontecem em vários âmbitos da sociedade. Portanto, para a gente entender melhor como se organiza, como se constrói essa ideia de fato social, a partir daquelas três categorias, vamos pensar no seguinte. A primeira delas, a ideia de uma coerção social, de uma coercitividade desse fato social em relação aos indivíduos é que, a partir de uma instituição, são colocadas as regras sociais que esse indivíduo vai ter que se adaptar. Todas essas regras sociais são instituídas e os indivíduos, obrigatoriamente, vão ter que agir em conformidade com essas regras sociais. Portanto, percebe que, para Durkheim, é a sociedade que determina a ação dos indivíduos. Então, é possível perceber que esses fatos sociais são coercitivos, sim, porque eles determinam como vai ser a posição do indivíduo. Qual vai ser a posição moral, a posição dos hábitos desse indivíduo. E como que a gente pode ter tanta certeza disso? A gente consegue ter tanta certeza porque esses fatos sociais, eles estão exteriores e anteriores aos indivíduos. Portanto, tudo isso que acontece no mundo já acontecia antes de tu nascer. Antes de tu existir, não depende de ti todo mundo acontecer, os hábitos existirem, a gente falar português. Então, às vezes, a gente para pensar, e realmente, se não fosse eu aqui, seria uma outra pessoa, e essa outra pessoa estaria sendo coagida, digamos assim, pela sociedade do mesmo jeito. Por quê? Porque esses fatos sociais, eles são exteriores aos seres humanos. Portanto, não dependem dos seres humanos. E junto com isso, a gente consegue perceber também que eles são gerais. Eles têm um grau de generalidade. O que significa dizer que eles têm, que esses fatos sociais têm esse grau de generalidade todo? Significa que eles se aplicam a vários grupos humanos. Não a um grupo humano ou outro, mas são gerais. Eles se aplicam a várias sociedades diferentes. Então, é exatamente a partir disso que Durkheim vai começar a fazer os seus estudos, as suas interpretações da sociedade. A primeira grande interpretação que ele lançou, está aqui no seu livro, da divisão do trabalho social, que foi a sua tese de doutorado, e ele tenta entender como um dos fatos sociais, que é exatamente essa divisão do trabalho, como ela funciona, como que isso consegue influenciar na vida das pessoas. Como que isso influencia, inclusive, na forma como as pessoas se relacionam. A divisão do trabalho social influencia a forma de interação entre as sociedades. Dependendo da forma de trabalho, existe formas de interação diferente. Está certo? Mas isso a gente fala logo, logo. Antes de tratar sobre esse tema, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, vamos ver o que ela nos diz. Vamos junto. A concepção de sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. Em vista do exposto, é sinal alternativo correto. Portanto, o que a gente vai tentar perceber aqui é como Durkheim articula essa ideia de fato social como um objeto de estudo para as ciências? Todas as ciências têm objetos de estudo e para ele, na sociologia, o objeto de estudo das ciências sociais deveria ser esse fato social. Vamos dar uma olhadinha então. Letra A. Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de comportamento culturais do indivíduo em sociedade e, portanto, deve ser usado para explicar apenas alguns tipos de sociedade. Percebe que aqui é uma exposição completamente equivocada do que a ideia de fato social. Primeiro, que influencia, sim, nos comportamentos e, segundo, não são para algumas sociedades, são para todas as sociedades. Ela abraça as sociedades de maneira geral, por isso que tem um grau de generalidade e coercitividade também. Então, a letra A está falsa. Vamos ver a B. Segundo Durkheim, a primeira regra e a mais fundamental é considerar os fatos sociais como coisas para serem analisadas. Perfeito. Basicamente, a ideia central da sociologia dele é essa. Usar o fato social como objeto, grande objeto de estudo da sociologia e, a partir disso, ele vai articulando as suas ideias, principalmente aquela que a gente comentou, que é o nosso próximo item de análise, a questão das interações a partir da divisão do trabalho. Como a divisão do trabalho influencia diferentes interações entre a sociedade. Portanto, a letra B, verdadeira. C. O estado normal da sociedade para Durkheim é o estado de anomia, quando todos os indivíduos exercem bem os fatos sociais. Percebe que a ideia de anomia é quando não existe uma forma, não existe uma, é a negação de uma forma, é a negação de um padrão. Portanto, é exatamente essa anomia que não dá conta da sociedade. Ela é o conceito oposto ao que é determinado pelos fatos sociais e por aí vai. Portanto, a C é falso. D. A solidariedade orgânica para Durkheim possui pequena divisão do trabalho social, como pode ser demonstrada pela análise dos fatos sociais da sociedade. A gente não conversou ainda sobre essa ideia de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Mas, quando a gente vê, e é nosso próximo tema de discussão, vai perceber que a solidariedade orgânica é aquela que depende de uma grande divisão do trabalho, como são as sociedades capitalistas e tudo mais. Portanto, a letra D está falsa também. E é exatamente sobre esse tema da solidariedade que a gente vai tratar exatamente agora. Como se constroem as relações de solidariedade? Primeiro, o que que são essas relações? A solidariedade é a forma de interação entre os indivíduos, como os indivíduos, eles interagem entre si. E para Durkheim, a raiz dessas interações, portanto, a raiz da forma como os indivíduos interagem, com certeza está na forma como o trabalho é dividido, como esse fato social que é o trabalho, ele se divide. Portanto, a primeira forma de interação social, dessa forma de solidariedade que a gente conhece é a solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica é aquela que se encontra nas sociedades pré-capitalistas, aquelas sociedades tradicionais antes da divisão do trabalho, antes da mecanização das formas de trabalho, portanto, são aquelas que têm um ritmo de divisão do trabalho muito pequeno. Ou seja, um ser humano faz parte de várias etapas de produção, exatamente como eram naquelas sociedades pré-capitalistas. Percebe que a partir da sociedade industrial capitalista, existe um ritmo de divisão do trabalho muito grande. E por ter uma baixa divisão do trabalho, as relações sociais, o conjunto cultural, a harmonia, a coesão cultural entre os indivíduos é muito maior. E isso faz, portanto, que a consciência coletiva entre todos, entre esses vários membros da sociedade, se fixe e todos têm um mesmo valor cultural. Ou seja, mantém a sociedade no mesmo padrão, sem conflitos, uma sociedade muito mais coesa, muito mais harmônica. Essas são as principais características dessa solidariedade mecânica. Por outro lado, existe então a solidariedade orgânica. Como que ela se fundamenta? Quais são as bases dessa solidariedade orgânica? Enquanto a mecânica se baseia nas sociedades tradicionais pré-capitalistas, a orgânica vai se basear exatamente nas sociedades capitalistas, industriais, modernas. Onde, agora sim, existe uma divisão do trabalho muito maior. Existe uma maior divisão das possibilidades de trabalho, as pessoas não fazem mais parte de todas as etapas de produção. E como se divide muito mais a relação de trabalho, se afasta dessas relações de trabalho, acontece que essa coesão social, essa sistematização de uns mesmos valores culturais, essa consciência coletiva, acaba se perdendo. O resultado disso é que há uma dificuldade muito maior para se manter esses valores culturais, para se manter esses laços todos unidos entre a sociedade. E aí, o resultado dessa questão toda, o resultado dessa desintegração entre os grupos, é quando se perdem os valores culturais, se perdem os padrões culturais, é o que a gente chama de uma anomia social. Portanto, o que acontece em um estágio de sociedade, em um determinado momento, de anomia social? É quando se perde e não se sabe mais quais são os valores culturais, como os valores culturais são determinados, se perde mais ou menos o rumo da sociedade. É mais ou menos essa ideia que Durkheim tenta construir. E a partir desse momento de uma anomia social, é aí que surge outro tópico de estudo bastante importante da sua sociologia, que é a ideia do suicídio. Um dos grandes resultados, um dos substratos dessa anomia social, com certeza, para Durkheim vai ser a ideia de suicídio. Portanto, esse suicídio é dividido em três formas diferentes. Podem haver três tipos de suicídio diferentes, como ele analisou. O primeiro deles é o suicídio egoísta. Como que se constrói essa ideia, essa base de um suicídio egoísta? É aquele que é feito a partir do enfraquecimento dos laços entre determinados grupos. Portanto, um indivíduo perde seus laços familiares, perde seus laços com amigos e se sente sozinho e esse é o grande motivo de um suicídio egoísta. É quando ele não se sente mais amparado por um certo grupo, que antes ele colocava boa parte da sua existência naquele determinado grupo e agora parece que esses laços vão se fragmentando, vão se dividindo e a pessoa, o indivíduo, portanto, perde esses laços e aí acaba abordando esse suicídio, colocado como Durkheim, como suicídio egoísta. Existe também o suicídio que se chama suicídio anômico. Qual que é a relação que se faz com esse suicídio anômico? É exatamente aquele que vem de um resultado a partir de uma anomia social. Lembra que a anomia social é quando se perdem os padrões culturais, os padrões de convivência. As pessoas, elas já não sabem mais quais são os valores culturais exatamente, quais são as formas de convivência necessárias, portanto, a sociedade perde a sua coesão. Esse tipo de suicídio é possível, é muito fácil de ser observado em momentos de grande crise na história. Por exemplo, Durkheim não viveu a crise de 1929, mas com certeza muitos dos suicídios que aconteceram em outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tem total ligação, tem uma ligação muito próxima com esse contexto de uma anomia social. E aí existe também uma terceira forma de suicídio, que é o suicídio altruísta, que é aquele feito para um povo, feito mais ou menos como uma ideia de morrer para determinado grupo, morrer em pró de uma sociedade. Tudo isso ele vai analisar em uma das suas grandes obras também, que é o suicídio, que ele trata exatamente dessas diferentes três formas, três organizações de suicídio. Portanto, o que ele tenta demonstrar aqui é que existem três perspectivas diferentes que podem ser analisadas a partir de formas de construções de suicídio. Se a gente parar para pensar, por exemplo, um dos grandes suicídios da história do Brasil, de Getúlio Vargas, presidente da República, em 1954. Lembra que Vargas, quando ele escreve a sua carta de testamento, ele dá a ideia exatamente que aquele suicídio dele tem muito a ver com uma morte para o povo, deixa a vida para entrar para a história, ele trata bastante nossa carta de testamento, que é uma morte dirigida ao povo, esse esforço que se faz para a libertação do povo. Portanto, percebe que o que Getúlio Vargas vai tentar construir aqui é a imagem, é a ideia de um suicídio altruísta. É uma análise possível e, de certa forma, pela construção que Vargas faz e pelo imaginário coletivo da época e até os dias atuais, suicídio de Vargas é sim um suicídio altruísta. Mas, ao mesmo tempo, percebe que Vargas estava inserido numa convulsão social muito grande naquele momento. Um período de grande crise de seu governo, grande crise política, de muitas oposições envolvendo o governo de Vargas nos anos 50. Portanto, é possível considerar também, nesse contexto, um suicídio, de certa forma, por uma anomia social envolvendo o governo de Getúlio Vargas. Uma crise política, muitas instituições, inclusive o exército fazendo pressão contra o Vargas, o vice de Vargas se afastando do seu governo. Então, existem perspectivas diferentes sobre o mesmo suicídio. Portanto, são duas análises possíveis que aqui podem ser construídas sobre o mesmo tema. Então, são mais ou menos essas as análises gerais que Durkheim faz sobre a sua sociologia. Lembra, grandes bases positivistas para a sua construção, a objetividade, a ideia de analisar a sociedade. A partir de preceitos, de metodologias muito claras vindas das ciências naturais, essa relação que ele estabelece entre uma metáfora orgânica, como a sociedade funciona, assim como a natureza funciona e deve ser analisada com a mesma objetividade a partir dos fatos sociais. E a partir disso, ele desencadeia, portanto, várias análises possíveis da sua sociologia. Tendo ele como um dos grandes nomes desses clássicos dos três grandes, das três grandes ideais sociológicos de Durkheim e mais tarde, então, a gente fala sobre Weber e Marx, portanto. Certo, gente? Esses são os principais tópicos, então, sobre a sociologia de Durkheim e vamos para os exercícios. Valeu!